Mãe é! Neste jogo, você precisa fazer com que o filhote de pinguim encontre sua mãe. Durante o jogo, observe a sequência de cores e sons que aparecem no começo de cada fase. Você tem que pressionar sobre as mãos até encontrar a mesma sequência. Quando tiver certeza de ter encontrado a mãe de verdade, mantenha o dedo sobre ela para que o filhote se aproxime. Se você errar, vai perder pontos, mas se for rápido, poderá ganhar muitos. Vamos lá? Quando acabar o jogo e conseguir as 5 taças, você vai ganhar este cuidado extra para seu animal.